Glória a Deus Pai, nós te agradecemos por esta noite Porque tua presença já está neste lugar Obrigada Senhor, porque a nuvem da tua glória Está sobre a casa dos meus irmãos neste momento A nuvem da tua glória, Pai, já está agindo neste momento Senhor, eu louvo, eu louvo o teu santo nome Eu peço Espírito de Deus, por amor e por tua misericórdia Que o Senhor nos use com a graça, com a doçura Com a simplicidade e a firmeza do teu Espírito, Senhor Que o Senhor, Pai, possa me usar, Pai Usar os meus lábios, colocando fogo na minha boca, Senhor Para profetizar e para declarar a palavra viva do Senhor Que a palavra penetre o lar do meu irmão Pai, para curar Para libertar Para tirar a cegueira espiritual A surdez espiritual, Senhor Tira a venda dos olhos do meu querido e da minha querida, Senhor Tira aquilo que trava os olhos Para que ele veja a tua presença Ele veja o cuidado do Senhor Como esta canção, Pai Nós queremos pedir que o Senhor faça de novo, Senhor Renova o vigor da igreja em Campo Morão Renova o vigor da igreja Não só em Campo Morão Mas como todo o globo, Senhor Como em todas as nações, Pai Que o teu vigor, que a alegria do Senhor Que o ânimo, Senhor Venha sobre a igreja A alegria da salvação Seja avivada, despertada Pai, aqueles que ainda não tem Posso ter nesta noite, Senhor É a oração, Pai, da tua serva E dos teus servos que estão aqui comigo E daqueles que estão ouvindo Pai, que toda a igreja do Senhor, Pai Nesta noite diga amém, Pai Nós queremos a tua presença Queremos a tua glória Sabemos que o Senhor é um Deus vivo e poderoso Ministra nos nossos corações, Pai Traz um despertamento espiritual, meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, ainda quero fazer uma oração, Pai Eu peço que o Senhor sopre vida Sobre os pulmões Dos meus irmãos Sopre saúde Sobre os pulmões Oh Deus Tu és aquele que cura Aquele que sara Vida sobre os órgãos internos Eu ministro cura e libertação Nesta noite Em nome de Jesus Eu oro a tua palavra, Senhor O Senhor levou sobre a cruz Todas as nossas enfermidades E eu peço a cura E eu oro pela cura Sobre os órgãos dos meus irmãos Esses reis, Senhor Este coração, meu Deus Pai, esse órgão, Pai Que foi ferido, Senhor Ao longo dos anos Cura agora Seja curado Receba a vida do Senhor Meu Deus Esse cérebro, Senhor Que foi danificado, Senhor Cura agora, Senhor Cura agora O Senhor tem poder, Pai O Senhor tem ressuscitado os mortos E o Senhor pode curar-nos, Senhor E eu peço isso agora Em nome de Jesus E eu agradeço desde já Recebe a cura Recebe o milagre do Senhor Na tua vida, meu irmão Em nome de Jesus Amém Que bom estar com vocês aqui esta noite Podendo entrar na tua casa No teu trabalho Num lugar onde você se encontra Na rua Quem sabe dentro do seu carro Ou viajando Eu quero agradecer a Deus Pela oportunidade que Ele me dá De estar com você Para Falarmos um pouco da palavra Daquilo que o Senhor nos ministrou E compartilhar com vocês Que Deus abençoe o teu coração Nós somos a igreja do Senhor Nos lares E eu quero pedir que o fogo de Deus Inunda a sua vida De tal forma Que sejamos ligados num corpo só Como a palavra de Deus diz Sejamos um corpo só Um só Espírito E que o Espírito de Deus Vivifique você Amém? Eu quero ler uma passagem E fazer uma reflexão Nesta noite Com a palavra de Deus Está em João Capítulo 14 Versículo 27 A palavra que o Senhor Nos deixou E ela é viva e poderosa A palavra de Deus Ela é poderosa Ela diz assim Deixo com vocês a paz A minha paz lhe dou Não lhes dou a paz Como o mundo a dá Que o coração de vocês Que o coração de vocês Não fiquem angustiados E nem com medo Olha só que palavra O Senhor nos deixa A sua paz Para que o nosso coração Não fique angustiado E nem com medo E hoje eu quero falar Um pouquinho Sobre essa paz de Jesus A paz que só Jesus Pode nos conceder Não tem em lugar nenhum Dessa paz Mas antes de entrarmos Na palavra Eu gostaria de Contar uma historieta Para vocês Que estão me ouvindo Conta a história De alguns artistas Que se reuniram Para fazerem pinturas Desenhos Que falassem de tal forma E de forma bem precisa O que seria a paz E cada homem E cada mulher Pegou A sua tinta O seu pincel E ali começaram O trabalho Para descreverem A paz E cada um De nós Temos a visão De paz As vezes A maneira que eu vejo A paz Não é a maneira Que você vê E esses homens Começaram a pintar Pintaram Cada um terminou Até que deu tempo De eles Conseguirem concluir As pinturas E foram fazer A apresentação Dessas pinturas Um deles Pintou Um jardim maravilhoso Um lugar lindo Com árvores Com Flores E ali ele descreveu Que havia paz Naquele jardim Outro desenhou Um lugar Onde tinha Riachos Patinhos Nadando Na lagoa Um lugar Tranquilo A visão dele Também Aí cada um Apresentou O seu E teve um Que chamou A atenção E Chegaram perto Dessa pintura E começaram A observar Que havia Uma grande Tempestade O artista Havia desenhado Uma grande Tempestade Ele conseguiu Desenhar Como que o vento Conduzia As folhas Como que as árvores Se inclinavam E ele fez De uma forma Como se fosse Uma grande Tempestade Aí eles questionaram Onde que teria Paz Naquela Obra Daquele artista E eles observaram Mais atentamente Como o artista Havia desenhado Aquelas árvores Naquelas árvores Havia um ninho E havia um passarinho Naquele lugar Quietinho Quietinho E a tempestade Acontecendo Bem Já dá pra dizer Pra vocês Quem que ganhou A premiação A respeito Da paz Ele foi o que Mais descreveu A paz No meio De grande Conflito Um lugar De medo De angústia Estava lá Um passarinho E uma árvore No seu ninho Uma forma De sossego De descanso Você tem sentido Paz? Ou você tem sentido Ansiedade Medos Angústias Por esses dias? Jesus falou Que nós iríamos Passar por isso E Jesus falou Que nós iríamos Passar por tribulações Por aflições Mas Jesus Deixa essa palavra Pra gente Olha eu quero Que vocês Recebam a minha paz Pra que vocês Não fiquem angustiados E nem com medo Mas eu quero Ainda Trazer uma definição Do dicionário O que seria A paz? Substantivo Feminino De calma Estado De calmaria De harmonia De concórdia E de tranquilidade Sossego Em que há silêncio E descanso Falta de problemas Ou de violência Relação tranquila Entre pessoas Dentro da política Circunstâncias Em que certos países Não estão em guerra Ou conflito Anulação Das hostilidades Entre as nações Estabelecidas Por acordos De amizade Dentro da psicologia O que ela descreve Como paz? Calma interior Estado de espírito De quem Não se perturba Ter um estado De espírito Uma mente Tranquila Segunda Outra definição É fazer as pazes Reconciliar-se Com quem tenha Você tenha Brigado Ter paz Agora O sinônimo De paz Eu gostaria De citar aqui Que eu achei Muito interessante Tranquilidade Silêncio Sossego Calma Agora vamos ver Como que a Bíblia Define A paz A paz De acordo com a palavra De Deus Ela é um estado De tranquilidade E harmonia Interior Com Deus E com outras pessoas A verdadeira paz Vem de um relacionamento Com Deus Através de Jesus Cristo A paz É fruto do espírito De acordo com Galatas 5 Versículo 22 Ao 23 É um fruto do espírito A Bíblia descreve Ela como um fruto Do espírito E Jesus nos dá Essa paz Que é do seu espírito Para nós É uma paz Que Ultrapassa Todo o nosso Entendimento Toda a nossa capacidade De compreendermos As coisas Que estão acontecendo Até hoje A gente tem falado De paz Entre as nações Entre os governantes E a gente não tem visto Muito isso Os acordos Que estão sendo feitos Às vezes são Acordos sutis Mas muitas vezes De guerra E é uma guerra Declarada As pessoas querem brigar Os governos querem brigar E o povo Falta de conhecimento Fica perdido Fica angustiado Não se sente seguro Por isso a gente tem visto Muita ansiedade Precisamos ler Precisamos contextualizar Ver a história O que está acontecendo No nosso planeta No nosso globo Nas nações Precisamos ler Pastor Mas eu que não sei ler Como é que eu faço Começa a investigar O que está acontecendo Tudo o que nós temos visto Hoje São sinais Da volta de Jesus Mas não é para você Perder a tua paz Você sabe que Por conta disso Eu tenho meditado Algo muito profundo Eu tenho visto Muitas pessoas No seu mundo privado Interno Mundo debaixo da pele Com falta de paz Não estão sentindo Tranquilos Não consegue ouvir Ao Senhor Já bastava As suas próprias tentações E seus medos internos Que já havia E agora vem mais Essas enxurradas De problemas Dentro do país E fora do nosso país Agora acabou Alguns de vocês Têm dito Agora Não tem mais Para onde correr Mas não se sente Com a paz de Cristo Não se sente tranquilos Não se sente Confiantes Que Deus Está agindo Deus é poderoso Quando o Senhor Fala Deixo com vocês A paz A minha paz O Senhor Ele está dizendo Olha Não é a paz Que o mundo dá A paz que você viveu Esses dias atrás Antes da Do Corona Não é essa paz A paz de ter dinheiro A paz de fazer bons negócios A paz da saúde A paz que você estava buscando Um casamento feliz Filhos tudo ajustado Uma casa gostosa Um cantinho gostoso Que cada pessoa Vê a paz De uma forma diferente Então cada um Buscou a paz Da maneira que achava Mas não é dessa paz Que eu acho que é A paz que Jesus está falando É uma paz Que transcede A algo sobrenatural Que me capacita A passar por todo o meio De aflição Que eu tenho vivido Hoje Que você tem vivido E às vezes A gente anda Na cidade Esses dias Eu tenho andado E eu vejo as pessoas As pessoas ficam Reticentes Ficam Pensativas Eu vejo uma olhando Para a outra Com medo Insegura Outros nem tanto Outros não estão nem aí Outros quase atropelam você É verdade Não tem aquele cuidado Mas mesmo esse Que não está nem aí Você percebe Que não tem um coração Tranquilo Não tem paz Não tem paz Não tem sossego Eu vejo Hoje Hoje alguém me procurou Eu encontrei uma pessoa E a pessoa Começou a falar Dos seus produtos Algumas coisas Para mim E eu vi Tanta ansiedade Na fala daquela pessoa Tanta ansiedade E durante a fala Estava passando morte De vida Ó, compra Porque o mundo vai acabar Compra Porque você pode morrer Se você não tiver Ué Meu Deus Então as pessoas Vão se jogar Em comprar E fazer Porque as coisas Podem acontecer Calma O Senhor Quer te dar Uma mente Tranquila Um espírito De paz Que é a paz Dele Que transcede Todo o nosso Entendimento A nossa capacidade De pensar Veja bem Esta noite Eu gostaria de falar Com vocês A marca O que é a marca De Cristo Em nós O que é a marca Dele Você consegue Ver a marca Da paz De Jesus Na vida Das pessoas Que você tem Andado Aonde você vai Quando você faz Uma visita Mesmo quando você Está conversando Com alguém Pelo telefone Você consegue Perceber A paz Às vezes Eu normalmente Às vezes Quando eu vou ler Alguém está me mandando Uma mensagem Eu às vezes Eu percebo A aflição Da pessoa Na maneira De ela escrever A pessoa Sem paz Às vezes Até está falando Na fé Na segurança Em Deus Na confiança Em Deus No entanto Ela não tem paz Ela sente Uma guerra Interna Uma aflição Interna E recebe As notícias Coloca aquela Máscara Que está tudo bem E não está tudo bem Muitas vezes Eu venho me preocupando Alguns dias Eu vejo que algumas Pessoas não tem Sentido paz Porque tem visto Que as coisas Estão apertadinhas Em nosso mundo E muitos de nós Não temos Sentido paz Porque algumas Coisas precisam A ser acertadas Com Deus E as pessoas Não estão conseguindo Fazer os acertos Com Deus Porque as vezes Não querem deixar Algumas coisas Que incomodam A presença do Senhor A Bíblia diz Que nosso Deus É santo E para me aproximar Dele Eu vou ter que Deixar algumas coisas Eu não posso largar Só 95% E deixar 5% Deus quer 100% Do meu coração Para que ele possa Produzir a sua paz 100% de você Não dá para ser Meia boca Não dá para ser Um pouquinho De você e de mim Deus quer Eu e você 100% Eu tenho visto isso Porque muitas pessoas Não tem dado 100% E sabe que não Dão 100% De si para Jesus Entregar a sua vida Por inteiro Por isso que quando tem As notícias ruins A gente começa A ficar abalado A gente fica em desespero Fica em ansiedade E agora? Como é que vai pagar as contas? E agora? As doenças estão aí? Saio de casa Ou fico dentro de casa? O que que eu faço? O que que eu faço? E alguns corajosos Ainda vão Como nós pregamos Semana passada A coragem Ter coragem Para enfrentar Ter aquela coragem De avançar Tem gente Que é corajoso Por natureza É corajoso Mas muitas vezes Não produz paz E não tem paz Ele é acostumado A fazer coisas Na Na violência A conquistar É um conquistador Nato Só que não tem paz Porque quando se trata De Deus Como nós vimos a definição Que a Bíblia fala de paz Não basta só ter paz Com os homens Desta terra Porque essa paz Que Jesus fala Fala da paz Com Deus Que ele quer nos dar Ele vai nos ligar A Deus Sabe como foi possível isso? Quando Jesus morre Na cruz do Calvário E ressuscita Ao terceiro dia Ele liga os homens A Deus Ele liga esses homens A Deus E ele faz o que? Ele injeta A paz de Deus No coração do homem Seu espírito Vem com toda a força Porque a paz de Deus Está no espírito Do Senhor Isso é poderoso Então O que é a marca Da paz de Cristo? Primeira dela É a confiança No amor paternal De Deus No qual ninguém Nos separa Tem pessoas Que não tem certeza Se é filho de Deus E tem uns Que se dizem Filho de Deus Mas não tem a segurança Que esse Pai Eterno Está cuidando Que o Pai É o Pai É o zeloso E é todo poderoso Que não tem Como Ele não agir Então eu tenho Que confiar No amor paterno De Deus A Bíblia diz Que se Deus sendo o Pai Se o filho pedir O texto, né? Se o filho pedir Pão Ele não vai dar Uma pedra Se pedir carne Não vai dar Uma serpente Não vai fazer Aquilo que vai Machucar você Deus sempre tem O melhor Para nós Deus está Acima de todas As coisas Veja o que está Escrito em Romanos 8 No capítulo 8 Versículo 35 Ao 39 Aqui nós falamos A primeira então Seria A confiança No amor paterno De Deus No qual ninguém Nos separa Muitas pessoas É Sabem Que amam A Deus Mas não sabe Quanto Deus Ama Não sabe Aí eu amo Tanto a Deus Você que está Me ouvindo Você diz Eu amo a Deus Eu honro a Deus Sobre todas as coisas Mas na hora Que é para você Receber o amor Do Pai O amor paterno Se perde Porque não sabe Como que é esse amor Duvida Desse amor Deus é o amor Eterno Através de Jesus Cristo Veja o que está Escrito a palavra Em Romanos Capítulo 8 Versículo 35 Nada pode separar A gente Do amor De Cristo Quem nos Separará Do amor De Cristo Será a Tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor De ti Somos entregues A morte Continuamente Fomos Considerados Como ovelhas Para o matadouro Em todas Essas coisas Porém Somos mais Do que vencedores Por meio Daquele que nos Amou Porque eu estou Bem certo De quem Nem a morte E nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as As coisas Do presente Nem do porvir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra Criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor A confiança A parte de Jesus Começa primeiro No amor paterno De Deus Confiança Que ninguém Nada vai poder Te afastar Da esperança Eu não sei Como é que tem sido A tua vida em casa As questões financeiras A questão das finanças A tua saúde A tua família Esses dias Os colegas psicólogos Disseram que As famílias Têm entrado em conflito Porque elas Não estão trabalhando Alguns Não estão estudando As crianças Estão em casa Os jovens Estão em casa E um olha E um olha para o outro Meu Deus do céu E agora Como que eu vou lidar Com esse ser humano Na minha frente Como que eu vou lidar Com essa pessoa Estranha E mesmo a gente Que está acostumada A falar com o marido De repente E vê todo mundo Por ali Eu falei Meu Deus Tem que se reorganizar A mente Tem que se preparar Vamos lá Para essa batalha E não é uma batalha Externa Nossa É uma batalha Interna Uma batalha Que Que as circunstâncias Não vão poder Me separar Do amor de Deus Aonde eu vou ter A paz de Jesus Para ter o equilíbrio Para lidar Com a circunstância Eu via Que alguns Mesmo tendo Condição Antes da Da pandemia Não havia A paz Ainda não tinham A paz Estavam perdidos Agora Muito mais ainda Mais ainda Dá tempo Para receber Dessa paz De Jesus Amém Nada então Vai podendo nos separar Do amor paterno De Deus Como que eu me torno Filho de Deus Tenho Deus Como meu pai Entregando a minha Vida a Jesus Recebendo o Senhor Senhor Eu quero o Senhor E eu quero ser Seu filho Então logo Eu quero a paz De Jesus Que Jesus fala E você pode Pedir essa paz Você pode Pedir a paz De Jesus Senhor Me dê A tua paz Sobrenatural Que o Senhor Promete Ó Segundo ponto A confiança Na sabedoria De Deus Em que Tudo está Sob Seu controle A gente Tem uma coisa Como ser humano De ter controle Das coisas A gente só sente paz Quando a gente tem controle Controle em casa Com o marido Controle em casa Com os filhos Quando todas as coisas Estão andando Adequadamente A informação Com o marido A comunicação Está legal A comunicação Com os filhos A comunicação Com as pessoas Lá fora Aí a gente Fica numa sensação De tranquilidade De paz E de controle Mas eu sei Que alguns de vocês Já perderam o controle Da casa De vocês Por muitas vezes Família Famílias Que os filhos Entraram nas drogas Ainda estão Com problema De vício Na bebida Que estão Não só Nesses vícios Mas como a gente Tem muitos Outros vícios Famílias Que os casais Se separaram Aonde houveram As mortes As perdas Famílias Que tem Vivido Um luto Terrível E Que hoje Se sente Sem controle E sem segurança Então Não foram Resilientes Muitos Durante a luta E o que Que acontece As famílias Perderam a paz Eu encontro Algumas casas E principalmente Quando eu fazia Estava fazendo Mais diretamente As visitas Dentro dos lares Eu via casas Onde o ambiente Era frio Sem paz Famílias Que tinham Uma casa Limpinha Uma cama Gostosa Mas que colocam A cabeça Sob o travesseiro Fofo E não conseguem Ter paz Porque Não conhece Jesus O príncipe Da paz Mas passaram A conhecer Aqueles Aonde eu estive Mas essa palavra Diz aqui Que a confiança Na sabedoria De Deus É que Tudo está Sob o controle De Deus Até essa pandemia Nada acontece Por acaso Nada Tudo acontece Com o propósito divino Tudo acontece O homem pode Querer destruir Mas Deus Está sob o controle Deus está Sob o controle Veja o que está Em Salmos De número Vinte e nove Está escrito lá Eu quero Falando sobre isso Cuidado de Deus Ali no versículo Dez O senhor Governa Os dilúvios Como rei O senhor Governa Para sempre Diga senhor Governa É o senhor Que governa Nós temos Presidentes Nós temos Autoridades Em vários países Mas quem governa É o senhor Esses dias atrás Eu estava pensando Quem é Deus Eu perguntando Para Para mim mesma Bernadette Como Como que você Vê Deus Como que você Compreende Deus A gente precisa fazer Uns questionamentos Assim E eu comecei A me lembrar Que como eu aprendi Quem era Deus Para mim Primeiros ensinos Que eu tive Lá em Gênesis Que Deus Fez A terra O céu Céu As estrelas Fez a água Fez os animais Fez os seres humanos Ele fez tudo Ele é soberano Ele é governador Ele que comanda Tudo Céu Terra Mar Profundidade Tudo está No controle De Deus E eu comecei A sorrir Puxa vida Então eu tenho O que temer Deus está No controle De tudo Tudo Se ele me formou De forma Tremenda No útero Da minha mamãe E eu estou aqui Falando com vocês Esta noite Quem que fez Foi o homem O homem pode tentar Fazer neném E colocar neném Dentro do útero De uma mulher Mas ele precisa Do nosso organismo E ele não consegue Reinventar nosso organismo Não consegue ainda E o cientista tem dito Que há um Deus poderoso Que faz todas essas coisas E eu fico contente Porque Deus tem o controle Mas seguindo a frente Versículo 11 Quando ele fala assim O Senhor dá força A seu povo O Senhor abençoa A seu povo Em paz E ele fala do dilúvio Quer dizer assim Olha Não importa a quantidade De água Não importa a tempestade Não importa o que domina Eu estou acima do dilúvio E eu concedo paz Aos homens É isso que essa palavra Está escrita Então eu tenho controle E eu estou sobre as águas As águas estão te sufocando Estão te angustiando Estão deixando você desesperado Deus está no controle Você tem sentido Esse controle de Deus Sobre a tua vida? Ou tem dito assim Pois é Vamos morrer todo mundo agora Mas não Só vai morrer se Deus quiser Vai morrer se Deus quiser Não adianta querer vender remédio Para a gente Dizer assim Ó, tome aí Porque senão você vai morrer do coração Vai morrer do fígado Quem vai morrer disso Daquilo Não fique comprando coisa Qualquer assim Porque Tira paz Daqui a pouco O teu Deus A tua confiança Está na medicação Está no homem Agora pouco Estava orando E orando pelos médicos Deus deu uma sabedoria Tremenda aos médicos Graças a Deus Pela capacidade De vocês estarem atuando Na linha de frente Mas eu quero dizer Queridos Que Deus É que vai com vocês Lá Deus é o Senhor É Deus que tem o controle Deus os usa Deus usa vocês Para que vocês sejam Um instrumento poderoso De sabedoria De inteligência De expertise A ciência Foi colocada Nas mãos de vocês E nas nossas Por conhecimento E que Deus Capacite vocês E eu fico feliz A capacidade De um homem Esquadrinhar um corpo Mas quem esquadrinha O corpo e a alma E a mente do homem É Deus É Deus que esquadrinha É Deus que observa É Deus que fez Lembro que eu me encontrei Com um médico E o médico me dizia Eu fui ver uma moça E o médico me dizia Eu perguntei O estado emocional dela E o médico me disse Olha Não sei Eu fiquei olhando para ele Como ele não sabe Eu pensei comigo Porque ele estava Mais preocupado Com o fígado Com os rins Os órgãos Daquela moça Do estado emocional Não são todos os médicos Assim Mas ele foi bem técnico Eu entendi na hora Mas na hora Eu me aborreci Eu não era isso Que eu estava perguntando Eu queria saber mais Mais Então aquele médico Entende fígado Ele entende até o fígado A alma Quem entende é Deus Deus vai além Deus tem o controle De tudo Você percebe? A gente tem limitações Como seres humanos Por isso eu preciso Por isso eu preciso Estar ciente Que Deus é soberano Deus é o que tem controle De todas as coisas Amém? Terceiro ponto A confiança De que ele está avançando Em seus propósitos eternos Aqui e agora De estar em harmonia Eu e você Com o rei Deus está trabalhando Para que eu e você Estejamos unidos com ele Em harmonia com ele Deus tem um propósito eterno Com tudo que tem acontecido Eu às vezes Eu faço alguns estragos Às vezes Deus vai lá E arruma meus estragos Porque todas as coisas Ele sabe aonde eu vou errar Ele sabe que eu vou vacilar Mas ele continua sendo Deus Deus é imutável Deus Todo o propósito dele Não vai parar Deus não vai parar Por causa de pandemia Deus não vai parar Por causa das tuas finanças Deus não vai parar Por causa da tua ansiedade Deus não vai parar Deus continua sendo Deus Deus tem um propósito Em todas as coisas E quem sabe o propósito de Deus Tem paz Tem ligação com Deus Então fica perdido De um lado para o outro Deus tem propósitos Às vezes eu encontro Umas irmãs bem pentecostas Que nem eu assim De vez em quando E elas falam É mistério pastora Deus tem um propósito nisso Eu acho gracinha Na Argentina a pessoa falar Mas eu sempre Eu lembro que eu sempre falava Assim também E falo É o mistério de Deus Eu não estava zombando Porque eu acho gracioso Mas elas falam E as minhas amigas falam Deus tem mistério aqui pastora E às vezes a coisa está tão feia E eu fico olhando Que mistério que Deus tem Num tribo full desse Num problema desse Numa tempestade dessa Num tsunami desse Qual é o propósito de Deus? Deus tem propósitos Propósitos eternos Eternos E Deus está preparando A nossa eternidade Já está pronta Já está pronta Liando Jesus Para nos salvar Para nos curar Para nos fazer Homens e mulheres Provando da sua paz Aqui nessa terra Por isso que quando Jesus fala Eu não dou uma paz Como o mundo a dá E a paz é diferente Certa feita Eu com muita luta em casa Muito conflito Com os meus filhos E em casa Eu falava Meu Deus do céu Quando que vai parar Porque é difícil Vem uma onda Derruba Vem outra onda Derruba E você tem dito isso É difícil É difícil o pastor Ter paz É difícil Ter controle Das circunstâncias Saber que Deus Está controlando Através das nossas vidas A nossa mente Se perde Há uma guerra Interna Há uma discussão Interna E eu falava Deus Como que é isso Aí eu fui para Gálatas Capítulo 5 Falando sobre o fruto do Espírito No versículo 22 e 23 Bom Se é fruto do Espírito Opa Não é fruto meu Não é fruto De homem Não Paz Essa paz de Cristo Não é criada em laboratório Não é criada por homens Não é criada Não é criada Quantas vezes Eu e você cristãos Colocamos a nossa cabeça E fizemos isso alguma vez E colocamos a nossa cabeça Sobre o nosso travesseiro E nós não conseguíamos dormir Angustiados Com raiva E falando com Deus E pensando nos problemas E pensando nas dificuldades Nas injustiças Tentando resolver problemas E aonde que o Senhor fala Dorme Que eu vou cuidar de você Que a gente fica sem paz Bom Senhor Se a tua paz Ela excede todo entendimento E é fruto do teu Espírito O teu Espírito Habita em mim E eu quero então Que ele flua Que ele flua através de mim Que ele se mova através de mim Eu quero ainda ler com vocês Irmãos Filipenses 4 7 Quero que você abra a tua Bíblia Você que tem a tua Bíblia em casa Nós vamos ler um pouco A palavra de Deus E eu quero que você Alguns versículos 4 7 Diz assim O Senhor fala uma coisa importante Aqui E a paz de Deus A palavra de Deus Está assim E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Quantos de vocês Assim como eu Por muitas vezes A mente Não estava em paz E o coração Não em paz Também As emoções Não em paz Pensamento Tua razão Aqui Não estava em paz E Jesus está falando A palavra de Deus Estava assim Olha A paz de Deus Que excede Todo entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Para que vocês pensem Coisas boas Para que vocês Comecem a pensar Com a paz E não sem a paz Eu costumo dizer assim Quando você vai fazer Um negócio Primeiro você tem que sentir A paz de Jesus Mas não é a paz Que você está criando Está fantasiando Está induzindo A tua mente Porque você quer Tem gente que quer casar E provoca uma paz Aquela paz Porque a sensação Dua paixão É deliciosa mesmo A nossa sensação Parece que está Puxa vida Tudo é paz E você ora Deus Deus é esse Meu companheiro É esse meu esposo Ai tudo está dando certinho Então é a paz de Deus Deus está nesse negócio Nem sempre Não é porque está tudo bem Como a gente viu No primeiro Na história Que eu contei No começo Para vocês E alguns talvez Não acompanharam O pintor faz Uma tempestade E desenha Uma tempestade E um passarinho No ninho Com forma de calma Sabendo Que em volta Havia uma grande tempestade E ele estava em paz Porque quando a gente está apaixonado A gente tudo parece que é paz A gente até fica flutuando Esse dia eu estava lembrando Meu primeiro beijo Com meu esposo Desde quando a gente Meu primeiro beijo Eu estava atravessando Uma rua com ele Nossa Eu fui flutuando Que paz Que paz Que delícia Não que eu queria Não que eu queria ter O ato sexual Mas aquele momento De gostoso Nossa Nós estamos juntos Ai que gostoso Agora vai dar tudo certo Vamos casar Vamos ser felizes Para sempre Só que eu vou contar Uma coisa para você Que está me ouvindo No começo do meu casamento Eu achei que haveria Grande paz Uma paz Sobrenatural Desde que me converti Eu sempre senti A paz de Jesus Em casa Dos meus pais Mas quando eu caí No casamento Gente do céu O que é aquilo? A paz se foi Não tive mais paz Eu queria matar Meu esposo E é verdade Corria com uma faca Atrás dele Para matar Pastor Toninho Na época Não estava atuando Como pastor Mas ele tinha que sair De casa Não porque ele tinha medo De mim Porque ele poderia Me matar Então não tinha paz Eu ficava questionando Deus Cadê o senhor? Então eu uniu dois Porco espinho Aqui e agora? Cadê tua paz? Eu fui para essa paz Que excede Todo entendimento A gente foi aprender isso A ter paz A ter paz Às vezes eu escutava Meu esposo dizer assim Dete Ele me chama assim Dete Tenha paz Calma Calma teu coração Tenha paz amor Eu olhava para ele assim Como que eu vou ter paz? Mulher normalmente Fica desesperada Ela faz aquela carinha De que está tudo bem Mas na hora que ela desespera Aquele olhar muda O cabelo fica arrepiado O jeito de andar dentro de casa Muda Totalmente Perde a paz de Cristo Não tem A gente perde o governo Só que o senhor nos ensinou Uma coisa maravilhosa No começo do casamento Nós íamos passar por muita luta Muita tribulação Mas que nós precisávamos conhecer A paz de Jesus Éramos bem novinhos 23 e 24 anos de idade Eu me converti Eu tinha 16 anos de idade Eu conheci Jesus aos 16 anos de idade E eu amo esse Jesus E eu corro atrás da sua paz Todos os dias Todos os dias Então essa paz Ela é poderosa Ela guarda o coração E a mente em Cristo Jesus Olha só Guarda os dois centros De possível Confusão E ansiedade E medo A mente E o coração Os dois que pode causar Conflito Guerra Confusão Precisa ser guardada A minha mente precisa ser guardada Se você ler um livro Tua mente precisa ser guardada Com a paz de Jesus Se você ver os noticiários Que a paz de Jesus esteja Entre vocês Esses noticiários A tua mente seja guardada Pelo Senhor Amém? Esta é a paz que excede Toda a compreensão humana E que guarda Os nossos corações E mentes Filipenses 4, 7 É a paz que o mundo Não pode roubar O mundo tem roubado a paz? Opa Por isso eu estou me sentindo Eu estou me sentindo inseguro As circunstâncias Têm roubado a paz de Jesus Eu preciso voltar para essa paz Opa Eu preciso buscar o Senhor Ficar na quietude do meu coração E deixar o Senhor Com seu rio de vida Seu rio do Espírito Fluir com essa paz poderosa A paz Ela é doce Com o rio dentro de nós É a confiança De estar em harmonia Com o rei Você está em harmonia Com o rei? Como é que você está? Ela é um presente De Deus Ela é um presente De Deus Para a sua vida O Senhor fala assim Eu vou deixar a paz Não importa o que você for passar Eu vou deixar a paz Para você Eu vou Guardar o teu coração Eu vou Vou te encher De tanta paz Que os homens vão olhar Para você Olharão para você E vão perguntar O que você tem mulher? O que você tem homem? O que você tem criança? E não é A gente vai ter essa paz Do Senhor E não é dizer Que não está acontecendo Nada lá fora Está ciente Que tudo está acontecendo Mas que o nosso Deus Tem controle De todas as coisas Essa palavra É para você Essa noite Que não tem sentido paz Que não tem sentido Conforto no Senhor Não tem sentido conforto Você não tem sentido Conforto nas finanças Pastor Mas está difícil Pastor Difícil Pastor Se você continuar Dizendo Declarando que é difícil O fruto do Espírito Da paz O Senhor Não pode fluir No teu coração Você quebra Aquilo que você orou Senhor eu quero tua paz E quando eu digo Está difícil Eu quebro Esta palavra Na minha vida Eu neutralizo Esta palavra Eu não posso Dizer que O Senhor Não está presente O Senhor Não tem controle Sobre os dilúvios Que vem sobre a nossa Família Sobre a nossa Cidade Sobre a nossa nação Deus tem o controle De todas as coisas Tem o controle De todas as coisas E eu tenho visto Muitas pessoas Entrando em guerra Interna Conflito interno Porque não falta Essa paz A paz Está faltando É só um passinho Que você precisa dar É entregar A tua vida a Jesus Entregar E você cristão Que já entregou A tua vida a Jesus Precisa entregá-la Novamente Se você não está Sentindo em paz Entrega de novo Entrega a tua casa Entrega tuas finanças Entrega teu casamento Entrega teu corpo A tua saúde ao Senhor Entrega ao Senhor Entrega Entrega para o Senhor E Deus tem o controle De todas as coisas Eu não posso Dar vida Mas quem dá vida É Jesus Eu não posso dar paz Mas quem dá paz É Jesus É Jesus É Jesus que dá paz Eu fiquei imaginando Aquela mulher Que ia ser apedrejada Pelo adultério Pela prostituição Vieram os fariseus Vieram os homens da lei E arrodearam Cercaram Pegaram pedras Para atirar naquela mulher E eu fiquei pensando O que passou Pela cabeça Daquela mulher O que que passava Na cabeça dela Agora eu estou Eu estou frita Agora eu vou Vou morrer Porque eu devo Pequei Pequei mesmo Meu pecado Está às claras E às vezes Você não tem paz Porque você tem Algo que te acusa Que vem acusando A tua vida Desde até esse momento Eu quero dizer Para você Confessa e deixa Confessa e deixa Aquela mulher Ela ia ser apedrejada E Jesus Vem naquele momento E agiu rapidamente Em favor daquela mulher Porque o príncipe Da paz Chegou Que governa Chega O Senhor Está chegando Dentro da tua casa O Senhor Está entrando Na tua família O Senhor Está ali Existem muitas Pessoas falando Faz isso Faz aquilo Ela fez isso Eu fiquei imaginando Hoje é tarde A situação Daquela mulher Aí aquela mulher É poupada Jesus pergunta Tem alguém Que não tem pecado Que não fez Alguma coisa errada Que não teve Uma falência Que não teve Um prejuízo Atire a primeira pedra Teve alguém aí Que nunca ficou doente Atire a primeira pedra Atire Eu fiquei imaginando A voz daquela A voz de Jesus Ecoando dentro Do coração Daquela mulher Sabe o que Eu fiquei imaginando A paz Da voz Da autoridade De Jesus A tranquilidade Na palavra Do Senhor A firmeza Quando o Senhor Todo soberano Está falando Aí aqueles homens Saíram Para não ter pecado Eu tirei a primeira pedra E saíram Aí Jesus fala Para ela Vá E não peques mais Vá em paz A tua fé Te salvou Aleluia Vá em paz Vá em paz Jesus fala Para ela Vá em paz Agora não tem mais Quem te acuse Muito menos Eu vou te acusar Sabe o que Aquela mulher Teve ali Naquele momento Um encontro Com o príncipe Da paz Aquele que estava Dizendo para os discípulos Olha Eu vou Vocês não fiquem Triste Mas eu vou Deixar a paz Que vai guardar O coração De vocês No meio Da tribulação Vocês vão provar Da minha paz Vão provar Da minha alegria Vão provar Do meu milagre Vão provar Dos meus sinais Você que já sentiu A paz de Jesus Sabe do que eu estou falando Você que tem O Espírito de Deus Sabe do que eu estou falando Você que está assistindo Está vendo Essa pessoinha Falando Bernadette Aqui Você sabe Meu irmão Você lembra Da paz de Jesus O que você fez com ela O que fez com ela Jesus quer te renovar Esta noite E quer encher Tua vida de paz Se existe algum Mal entendido Acusações Na tua mente Tua mente está inquieta Peça para que o Espírito Santo Ajude você a confessar Ajude você A falar Senhor Isso tirou minha paz A briga A confusão Entre o ente querido Senhor Isso tirou Meu sossego As finanças Mas eu quero A tua paz Você pode pedir Isso esta noite Ao Senhor Amém querido Você pode pedir A paz de Jesus E deixar que ela Inunde o seu coração Inunde a tua vida A tua mente Para que os teus pensamentos Mudem Mudem Porque nós seguimos mais um pouco o texto ali em Filipenses 4 No versículo 8 Ele fala algo assim Finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude Há E se algum louvor Existe Seja isso Que ocupe O que? O pensamento de vocês Essas coisas Tem que guardar O nosso coração Quando a paz de Jesus O que é justo Vem Você não quer Trapassear ninguém Você não quer Enganar ninguém Quando o pensamento De trair Opa Jesus Do que tratar O pecado Como amigo Quero estar bem Com meu Deus A paz Com Deus É melhor que a paz Com os homens Primeiro a paz com Deus Depois com os homens Aí depois Deus vai ajustando Deus vai nos ensinando Vai nos ensinar A pensar Com justiça Vai nos ensinar A pensar Com amor Com lealdade Vai nos ensinar A tratar as pessoas Como elas devem ser tratadas Tem horas que eu fico irritada Em casa com alguma coisa Eu falo Deus Hoje eu estou De pá virada Meu mundo interno está Eu preciso de paz Eu estou enxergando Distorcido Alguma coisa E quando a gente não tem paz A gente começa a ficar preocupado Com as coisas A gente começa a distorcer O que a gente vê Até as coisas boas A nossa vida A gente distorce Distorce Não tem paz Não tem confiança Não tem confiança E o Senhor Quer te trazer paz Esta noite E eu quero orar Para você igreja Você que está Me assistindo E que não tem conseguido Nem dormir O príncipe da paz Está aqui O príncipe Que é Jesus Que está dentro Da sua casa O Senhor Quer fazer morada Aí dentro E sabe Você tem alguém Da família Que não conheça Jesus Que está tão distante E quando você fala Do amor de Jesus Entra por um ouvido E sai pelo outro Essa pessoa Precisa ver a característica Da paz de Jesus Em nós E você precisa E eu preciso orar Para que essas características Da paz de Jesus Estejam em nós E essas pessoas Posso olhar assim Puxa O Deus da Bernadette Ele é soberano O Deus Da Bernadette Ele é real Provoquei ela Lá Continuo no mesmo lugar A gente não Continua no mesmo lugar Porque a paz Me manda ficar quietinho Com a carinha de bonzinho Não Que Deus Nos dá Sabedoria Nos dá Vigor Nos dá Ânimo Para recomeçar Alguém perguntou Para o pastor Toninho Certa feita Uns amigos nossos E perguntaram assim Pastor Toninho Como é que o senhor Aguentou tanta prova? E teve vezes Que eu perguntei Como é que ele aguenta? Como é que ele passou Por tudo isso? Como é que nós passamos? E eu fui me recordar Que todo o processo A paz de Jesus Nos visitava Fruto do Espírito Manifestável Deus nos dava Uma mente tranquila Apesar da nossa Carne cansada As nossas emoções Ficaram Desfuncionais Muitas vezes E o senhor O senhor colocava Nosso mundo interno Em ordem Deus transformava As guerras internas Do nosso coração Em paz Deus transformava Nosso mundo interno Em paz E Deus quer fazer isso Com você Quer fazer isso Deus quer transformar O teu mundo interno O senhor quer entrar No seu coração Na sua vida Na sua vida Na sua mente Deus quer o controle De todas as coisas Porque ele tem um propósito Grande na tua vida Embora você hoje Não entenda Quem sabe você está inseguro Mas Jesus está aqui Ele é vivo E ele é real E eu quero orar Para você Quero que você Aonde você está Você fale com o senhor Do teu jeito Diga senhor O senhor Que é o príncipe Da paz O senhor Que um dia Diz assim Me dê A tua paz Me dê O teu gozo No meio Da luta E hoje Você não tem sentido Assim E você pode pedir Esta noite Do teu jeito Com a tua linguagem Seja você Com o senhor Não imite ninguém Seja você Diga pro senhor O teu estado interno Como está E você que quer Entregar a sua vida A Jesus E que é Deus Como teu pai Ter ele com Tua segurança Receber o amor O amor De Deus Pai Através de Jesus Jesus Abre teu coração Jesus está aí Do teu lado Desejoso Entrar na sua vida Eu quero que você fale com o senhor Senhor Eu quero te agradecer Por esta palavra Senhor Senhor Eu não posso entrar Na casa dos meus irmãos Hoje Hoje está lá De forma Física Senhor Onde eles possam Me tocar Me abraçar Mas senhor Nós estamos ligados No mesmo espírito Que é o teu espírito E eu quero pedir E eu quero pedir Orando a tua palavra De Gálatas De todo entendimento Não a paz Que nos decepciona Que nos deixa aflitos Mas a paz Que traz segurança A paz Que mostra Que o senhor Tem um propósito Em todas as coisas Que o senhor Tem controle De todas as coisas Essa paz Sobrenatural Senhor Eu peço Penetra o coração Do meu irmão E da minha irmã Dessa pessoa Que está me ouvindo Hoje pela primeira vez E nunca sentiu A tua paz Jesus Jesus Por favor O amor E doçura Que o senhor Tem Pelo seu espírito Que este coração Agora receba Da tua paz Pai Que este corpo Cansado Receba Da tua paz Que esta Casa Agitada Aflita Angustiada Desesperada Receba Da tua paz Meu Deus Que o espírito De morte Saia de perto Desta família Que o espírito De medo Saia de perto Desta família Agora Em nome De Jesus Pai Dá ordem Aos teus anjos Senhor E abre os olhos Deles agora Pai Para cercarem As casas Senhor Dos teus filhos Agora E daqueles Que estão te recebendo Como salvador E como pai eterno Nesta noite Senhor Eu peço Senhor Eles vejam O Senhor Eles sintam A tua paz A segurança O conforto Do Senhor Pai Abra Como eu tenho Orado Assim Pai Abra os nossos Ouvidos Espirituais Para ouvir A tua doce Paz A ouvir A tua palavra Para ouvir A tua voz Dizendo Sobre a tua paz Senhor Abra os nossos Olhos Pai Que quando a gente Vê aquela Confusão No meio Da confusão A gente veja Como o Senhor Está vendo Em cima Acima da tempestade Acima do dilúvio Acima das ondas Acima de tudo Que vem Sobre o planeta Terra Saber que o Senhor Tem o controle Senhor Poderoso Nós te louvamos Por tua doce Presença E por tua paz Nesta noite Senhor Eu te agradeço Pela vida Desses ouvintes Pai Pai Visita mesmo Senhor Amigos nossos Que estão em outros Países Senhor Que estão na China Na Colômbia Senhor Nos Estados Unidos Senhor No Chile Senhor Na Argentina Senhor Eu peço No Peru Pai Esses irmãos Pai Que tem buscado Também intercessão Nesta noite Em outras nações Guarda os nossos Irmãos Pai E eu peço Que a tua paz Se estenda Sobre a terra Senhor Pai Se estenda Sobre teus filhos Senhor Em nome de Cristo Jesus Toda a igreja Do Senhor Diga Amém Amém Você consegue Cumprimentar A pessoa Que está na tua casa Diz assim Olha A paz De Jesus Está aqui E dizer pra ela Ela vai guardar O nosso coração Você pode Declarar isso E se você mora Sozinho Você não está Sozinho Porque Jesus Está com você E você pode dizer Assim A paz De Jesus Que excede Todo entendimento Vai guardar Meu coração Dentro desta casa Onde tem Senhor aonde Aonde a gente For Trabalhando Levar A paz Do Senhor Na fila Do banco Que as vezes Você fica Com raiva Quando que vai Andar Esse negócio Aqui A paz De Jesus As vezes A gente tem andado Mascarado Na rua Mas as pessoas Possam olhar Para os nossos olhos E verem A paz De Jesus Você Você que está Me assistindo Você pode fazer Uma coisa Muito legal E muito maravilhosa E é real Você se levantar E lá na frente Do teu espelho Você que buscou A paz Do Senhor E olhar Na frente Do teu espelho Os teus olhos Você vai ver Que eles já Não estão mais foscos Mas eles estão Com o brilho Do Senhor Que Deus Abençoe Todos nós Tem alguém Que pediu Oração aqui Senhor Alexandre De Souza Sogro da Renata Bezerra Está em quadro De onde está Para ver Tá Senhor Nós colocamos O Senhor Alexandre Diante do Senhor Pai Ele está Internado Nós queremos Pedir que tua paz Que excede Todo o entendimento Invada Aquela UTI Invada Aquela Enfermaria Traz paz Daquele lugar Cura E o milagre Do Senhor Aconteça Sobre os pulmões Sobre os órgãos Internos Senhor Deste homem Pai Nós declaramos Ele curado E liberto Em nome de Jesus Pai Ainda quer orar Pelos homens e mulheres Que ofertam Na tua casa Que trazem Dizimos Senhor Que cooperam Na tua obra Com as finanças Pai Eu quero orar Por eles E pedir que o Senhor Os abençoe Pai Dizimistas Aqueles que são Fieis ao Senhor Mesmo no tempo Da crise Não segure Não segure Irmão Não segure Não segure Deixa Deus Ser Senhor Continue crendo Nesta palavra Que Ele é poderosa Fazer prova De mim Diz o Senhor Se eu não abri As janelas E não fazer Transbordar Sobre tua vida Faça prova De Deus É a palavra E contra a palavra Ninguém pode Então você Que é dizimista Na casa Do Senhor Eu quero orar Por você Senhor Eu oro Por esses Dizimistas Irmãos Que premissiam Na tua casa Ofertantes Da tua obra Senhor Eu quero pedir Pai Que o Senhor Os abençoe Pai E eles Alguns Estão passando Por dificuldade Mas eu quero pedir Neste momento Abra Pai De acordo Com a tua palavra As janelas Abra tudo Pai Para que eles Possam Ver Pai A multiplicação E o transbordar Do Senhor E que os outros Pai Possam olhar Para eles E verem A multiplicação Do Senhor Pai Pai Abençoa Nós consagramos Os dízimos Premissias E ofertas Na tua casa Pai Nós consagramos Tudo ao Senhor Muito obrigada Pai Em nome de Jesus Pastor Toninho Quer dar uma palavra Então Que Deus abençoe Deus guarde vocês E até semana que vem Domingo Temos mais Palavra Às 19h Que Deus abençoe Um beijo no coração Um abraço De urso Bem grande Apertado Beijo Que Deus abençoe Tenor Meto Que Deus abençoe Gabriel Que Deus abençoe Um beijo Deixa Que Deus abençoe Tua